Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Pessoal decidida, Bruna Marquesinha assume namoro e Neymar tira satisfação. É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso por esse babado, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, a gente convida a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, aproveite e deixe nos comentários a sua nota pra ele de 0 a 10. Pessoal, Bruna Marquesinha tem visto sua carreira decolar. E em meio à estreia em Hollywood com Besouro Azul da DC, a atriz pessoal diz que evita comparar sua trajetória a outras de sucesso e que evita se cobrar pela proximidade dos 30 anos. Abre aspas, é um exercício diário não me comparar e não deixar que a idade me assuste. Sempre tem alguém mais novo que você conquistando coisas maiores, fazendo coisas incríveis. Dá uma sensação de que o tempo está passando, preciso construir minha família, ser uma profissional melhor e fazer mais. O mundo passa, essa mensagem constante pra gente. Tudo acontece no tempo certo. Fecha aspas, disse Bruna Marquesinha. Marquesinha, gente, continuou aí falando, né, que a percepção também interferiu nos planos da maternidade e disse o seguinte. Mais nova eu dizia que aos 23 eu seria mãe, graças a Deus eu estava errada. Hoje eu entendo que era uma romantização da maternidade e ainda continua sendo um sonho, mas as coisas mudaram. Pois é, meus amores, Bruna Marquesinha fala sobre, né, a proximidade dos 30 anos e fala, né, sobre a sensação de que precisa construir aí a sua família. O que vocês acharam? Deixe nos comentários a sua opinião. Por outro lado, gente, fãs do casal Brumar comentaram, né, que decidida a Bruna Marquesinha teria assumido aí o namoro e o Neymar, gente, teria ido tirar aí satisfação com ela. De acordo com internautas, o Neymar não teria gostado nada de saber, né, que a Bruna Marquesinha assumiu o namoro e poderá aí se casar em breve. O que vocês acham? Deixe nos comentários a sua opinião. Lembrando que até o momento esse assunto não foi confirmado.